Olá, meu nome é Aldenir do Grupo de Dança. Oi, eu sou a Nina do Grupo de Dança e vou fazer uma aula de iniciante de tango. Primeira coisa que a gente vai ver de tango, primeiro movimento, a gente vai fazer um quadradinho, um retângulo no chão. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar uma contagem de dois, que é o segundo passo. A gente vai para o lado, lado esquerdo do cavaleiro, lado direito, dando e vai ficar dois. Por que começar um dois? Porque normalmente um é para trás e é melhor a gente começar dançando sempre para o lado ou para a frente. Chegou aqui, passa ao lado da dama e anda para a frente. Três. Mais um passo para a frente. Quatro. E aí, com a direita, a gente vai unir as pernas, unir os tornozelos, vai para a direita, cavaleiro, esquerda dando quatro. Cinco, na verdade. Estou contando errado. Volta para trás. Seis. E aí sim, faz o um finalmente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Algumas observações aqui. Primeiro, na hora de fazer esse passo, no tornozelos vão se encontrar danos e cavaleiros. Então, anda em contra-tornozelos, em contra-tornozelos, o tempo todo. Segunda coisa, a gente não precisa ir rápido fazendo exatamente um retângulo. A gente pode andar também nas diagonais. no tornozelos, no tornozelos, no tornozelos, no tornozelos, no tornozelos. Uma outra coisa que a gente está colocando, tá? Outra forma de fazer essa base. O que pode fazer essa base? Fazendo os diagonais. Então, a gente precisa necessariamente passar pelo tornozelos, pelo tornozelos, mas a gente pode andar nas diagonais do tempo todo. E aí, a gente vai fazer só um quadradinho de chão. Então, a gente coloca para qualquer lugar, de qualquer jeito. Ok? Mais um movimento de tango, também, na parte iniciante. Vai parecer bastante tango, assim como forró e samba. A gente vai repetir bastante as aulas, mas se iniciante, normalmente, um ou dois, depois são um pouquinho diferentes. Mais um movimento de introdução de tango. A gente vai fazer uma caminhada que a gente chama de caminhada em avanço. Então, alça aqui ao lado, a gente vai voltar para frente da dama e vai entrar na direção da dama. Ok? Quando a gente fizer isso, pegar um pouco mais de espaço para a cama. Vai entrar, vai continuar andando no meu dedo. Vai projetar a tórax para frente e vai tentar empurrar a dama no meu tórax. Projeta no meu tórax para frente e a dama vai para trás. Quando eu terminar o passo, eu tenho o longo entrando novamente nos dois. Dois, três, quatro, cinco. Então, trazendo de novo. Sai do lado. Anda. Entra na frente da dama. Quando quiser sair, sai do lado e acaba. Ok? Mais um movimento. De introdução de tango. De introdução de tango. O que a gente vai fazer também nessa caminhada. Essa caminhada não. Começou nessa base. A gente já aprendeu. A gente vai andar para trás. A gente vai deslocar para trás. Sempre passando para trás. Sempre passando para os meus dedos. Sai do lado. Dois. Então, a gente vai fazer essa caminhada. A gente vai fazer o certo. Três, 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 cinco. Sai do dois. 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 Mais um movimento de tango em produção, dentro da caminhada em retrocesso, que a gente já está andando, para trás, o que a gente vai fazer é trazer minha dama, trazendo ela pela minha direita, ando, trago ela pela minha direita, saio do lado, caminhando em avanço, de novo, então, fizemos dois, três, quatro, cinco, um, vejo para trás, levo a minha dama, faço um cento bem dentro, e volto, um, para quem fez a outra aula de encerramento de tango também, fazendo a mesma coisinha em avanço, foi só inverter agora para trás, ok gente? E aí